Sabe que padeço, vê, acho que mereço, em vez dessa forma de amar, vê, sabe que padeço, vê, acho que mereço, em vez dessa forma de amar. Será que existe destino para eu saber se faço parte dos seus dias, suas noites, seu sol, ninho, carinho, pedacinho de mim, em ti, se sou sua outra parte? Será que existe isso? Tchau, calor, flor, encantador, seus olhos, meus, nossa alma, nosso lar, maior que verdade para me responderem, vê, eu padeço, vê, acho que mereço, ah, vamos tentar, inventar a forma de amar, porque antes é bom, e não queimou no fogo, ficou sem gosto de mandar, trocou, gostou? Ah, de você eu não vou nem falar, agora, de mim, acho que depende de você, ó, não vai escapar, tá? Eu não cansei, meu vocabulário, eu não me cansei, nem vou me calar, essa é só uma e tantas outras formas para tentar alcançar essa parte de mim, em ti, que boa e merece descansar dos meus braços, sem nós, sem laços, sem embaraços, apenas um teto de estrelas e livres traços que iremos criar. Olha, não vai fugir, hein? Sendo fantasia, eu já mergulhei de cabeça e viajando, sendo real aí, eu acho que depende mais de você do que de mim, afinal, eu não tenho escapatórios, mas para escrever o final dessa história, porque eu preciso das suas mãos de verdade, para escrever feliz tempo. Vem, sabe que padeço, vê, acho que mereço, vê, acho que mereço, vê, eu invento essa forma de amar. Vamos inventar a forma de amar, certo? Mãe, mano, belo, uma salva de paz, uma fechada, um presente, um salvo de paz, vai fazer o livro? Quer que pegue o livro, Zalini? Denise, posso a canepinha de presente uma aguinha fresca boa tarde pessoal é um prazer estar com vocês aqui mas tempo que eu não me apresentei em Terói então a oportunidade eu não poderia perder muito bacana estar com vocês aqui é um prazer é nosso, Mano Mel tem muita história pra contar tem os livros aqui olha que bacana esse aqui eu tenho o Lavrador de Palavras eu acho lindo esse título e o livro é bacana esse saiu duas edições e eu lancei como foi no teatro de uma hora e procurri muito através do Brasil levando esse espetáculo Lavrador de Palavras e esgotou talvez encontre nessas instantes virtuais e o é raridade né escutou né e o Punho da Moura Eterno é mais recente ainda tem uns 20 ainda de sobra corre né eu divulguei ah não eu acabei apagando sem querer esse vídeo que eu falei nesse vídeo eu falo assim você conhece Mano Mel se não conhece você não conhece conhecido né tem que conhecer Mano Mel né Tchel de Barro aqui presente outro nome estourado aí da nossa cenária poética então Maria Helena Latina que tá aí também Maria Helena Latina também tem muitos queridos poetas aqui presente eu nem vou começar a falar pra não dar ciumbeira aí porque senão acaba o tempo muita gente boa aqui então eu vou começar já falei isso aqui eu vou começar com umas perguntinhas com ele lógico e é uma curiosidade eu já queria fazer essa pergunta ao Mano só que agora chegou a oportunidade de fazer essa pergunta e eu quero saber Mano Mel esse nome Mano é seu de certidão de nascimento ou você acolheu ele? meu nome era Tony Augusto olha nem não queria imaginar Tony Augusto tudo curioso houve uma época eu passei 10 anos nos anos 70 assim no Brasil estava havendo uma situação muito difícil com a ditadura eu era um jovem estudante de teatro e de filosofia também então nesse momento quando eu acabei a escola de teatro foi justamente nessa época que teve essas invasões do teatro oficina por exemplo né no 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 os amigos meus estavam fazendo coro lá então todas essas coisas acontecendo no Brasil eu tinha esse lance de achei que devia sair do Brasil devia sair aí eu saí qual foi a pergunta para você o seu nome veio de uma das suas viagens né aí eu fui daqui para a Índia né fiquei dois anos pelo Oriente quando eu voltei para o mundo ocidental eu fui para Amsterdã na Holanda e tinha um amigo meu de adolescência que é sempre tratava por mano e eu cheguei porque já estava lá já morava em Amsterdã então os outros brasileiros que estavam lá não sabiam o meu nome começaram a me chamar de mano aí eu adotei o nome artístico mano melo que é meu nome de família melo o nome da da família de meu pai ele fiquei mano melo a minha mãe minha mãe me dizia assim eu dei tanto trato agora para fazer encontrar um bonito para você quando eu o túnel Augusto achei lindo e agora tem o mundo que chama de Mano Melo curioso retrato na roleta do destino cada um joga seu dado quando o túnel está cerrado tem cuidado tem cuidado roda um roda três roda quatro tem que rodar de frente ao espelho está rodando seu retrato mas quem não jogar no jogo não ganha no jogo não pede ganha olha a roda da sorte do chão de viludo olha a carrapeta do jogo do raspa tudo um pega nenhum dois deixa para depois três virou freguês quatro mas que barato número cinco fure a orelha deixe passar seu brinco seis vale mil réis sete ganhou repete oito o bicho está solto número nove não fique parado enquanto tudo move na roleta do destino cada um joga o seu dado quando o punho está cerrado tem cuidado tem cuidado uma vez eu fui peraí 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 aqui 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 mano vamos lá pode ali olha pra lá vem aqui agora comigo em pé vinícius vem cá também a gente vai passar nada vai apagar meu sorriso nada vai apagar meu sorriso sabe que eu vou contar rapidinho uma coisa no dia do brinde desertos e florestas desatam a linha do horizonte mas a viagem mais longa é para dentro de si a utopia de mudar o mundo a tarefa de salvar o homem o desafio de viver a vida começam por dentro neste encontro consigo após o breu da meia noite a densa linha das estrelas e o lume de cometas viajantes nos trazem com o alento a luminosa aurora nascente quem dera se cada vírus que existisse no mundo contagiasse as pessoas de um modo onde ele tivesse mais cor e alegria quem dera se cada vírus que existisse no mundo trouxesse paz harmonia dignidade para cada um que ele contagiasse quem dera se cada vírus que existisse no mundo servisse como prova de carinho perseverança solidariedade justiça entre os homens quem dera se cada vírus que existisse no mundo unisse as pessoas entre orações humildade e fé quem dera se cada vírus que existisse no mundo fizesse as pessoas se entender e descobrir isso juntos a verdadeira verdade quem dera se cada vírus que existisse no mundo nos devolvesse o sentido de estarmos aqui hoje quem dera se cada vírus que existisse no mundo nos fibraça da violência da fome da dor da sopa de compaixão quem dera se cada vírus que existisse no mundo fizesse dele um lugar melhor que existisse no mundo e a oração aconteça com gratidão novos tempos para reaprender a amar reunir a família em volta da mesa para um café e um bate-papo relembrando a infância e os bons momentos ame a vida perdoe-me seja feliz renasça das cinzas da dor reapresa com a dor de Deus ame-se e a vida lhe será mais leve falta para tudo para trabalhar corro 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 atrás atrás do tempo do tempo perdido 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 vago vago corro sem tempo esse tempo que me falta falta para tudo para caminhar até para caminhar socorro socorro falta muito tempo até para escrever não tenho tempo exito um pouco nem escrevo tanto ainda que escreva prosa e verso muitos versos mais que prosa prosa demora e falta tempo há desses versos que você lê que você ouve que você vê correndo porque falta tempo eu escrevi correndo porque falta tempo os versos muitos mas falamos poucas muito poucas corridas não mais que três por linha não é preguiça não, não é falta tempo falta tempo ou falta verso falta poesia quem sabe a poesia me faça ver e faça você que lê correndo ver que poesia sempre nos dá um pouco mais de tempo tanto brilho eterna luz lá do alto do céu para a mar no cilha anjo que reluz celestial azul no mar não sei por que estou aqui de novo gritando clamando esperando por algo por alguém a insanidade vem pulsando dentro de mim como borboletas na barriga a todo vapor sei que existe escória a dor que me toca e devora fiquei lá no fundo e carreguei até que me afundo e ao mesmo tempo deslumbro todos aqueles que de novo os pergunto será que deveria ser assim? o tempo passa e o trauma não deixe de novo de novo vale 1, 2, 3 e o tempo passa